E a polícia de Ilha Solteira ainda procura os suspeitos de sequestrarem a família de um gerente de banco da cidade. Tudo começou na noite de quinta-feira, quando a quadrilha rendeu o gerente, a esposa e os dois filhos do casal. Um tem seis e o outro nove anos. O alvo do crime, gente, era o cofre do banco onde a vítima trabalha. A esposa e os filhos do gerente foram levados para um cativeiro enquanto ele ficou em casa e só saiu na manhã de ontem, depois que foi obrigado a telefonar para outros funcionários da agência que também teriam aí a chave do cofre. Os bandidos levaram a vítima para o banco, onde ela e os outros funcionários foram feitos reféns. Os criminosos levaram todo o dinheiro que estava no cofre, mas o banco ainda não divulgou essa quantia. A família do gerente e os funcionários do banco passam bem e a polícia continua com as buscas. E olha só que legal, gente. Amanhã deste sábado foi para cuidar da saúde em Arasatuba. Uma ação especial que marca o fim da semana de conscientização do diabetes ofereceu testes de graça para a população. E esse evento teve o apoio do nosso SBT interior. Seu Alceu fez o teste rápido para medir a glicemia, quantidade de açúcar no sangue. O resultado deu acima do ideal. Por isso ele vai ter de repetir o exame. É 100, 110 é o normal. Mas hoje deu 160. Por quê? O termosão foi fazer depois do café, né? Alunos de enfermagem de uma faculdade particular de Arasatuba e outros profissionais da saúde se reuniram hoje de manhã para fazer testes de glicemia, aferir pressão e dar outras orientações para alertar sobre o diabetes. Um posto de saúde móvel foi montado na entrada de um supermercado de Arasatuba. O Agostinho fez o teste e vai embora aliviado. Aliviado sempre, né? Porque a gente procura acompanhar a vida da gente regularmente na situação médica, né? Então a gente ficou contente. É bom estar tudo em dia. Tudo em dia. Procurar cuidar da saúde porque assim a gente vai poder viver melhor. O evento faz parte da Semana Mundial do Diabetes. Uma doença crônica e silenciosa que precisa ser diagnosticada o mais rápido possível. Por meio dos testes rápidos feitos aqui hoje, muitos casos podem ser descobertos. É uma doença assintomática e quando ela começa a demonstrar sintomas já é um quadro evoluído da doença. Então é um trabalho de prevenção para que a pessoa, ao saber, ela já procure orientação médica. Aqui nós estamos fazendo triagem, não estamos dando diagnóstico. alterados, encaminha-se para tratamento médico e para laboratório para que realmente faça os testes e comprove que é diabetes. Também teve orientação nutricional. Muita gente subiu na balança para saber se está em dia com o peso. Esta nutricionista explica que a alimentação saudável é fundamental para prevenir o diabetes. A alimentação é primordial para o diabético, para uma pessoa que é obesa e aí isso pode desenvolver o diabetes ou uma outra complicação, tem uma outra patologia. Então a alimentação para a saúde do indivíduo com certeza é primordial. Tem que cuidar, né? Para depois não ter que remediar, né? Tem que cuidar, né?